Ela é modelo Facebook, dona do Instagram Tem milhões de seguidores, tudo querendo ser fã Ela é modelo Facebook, dona do Instagram Tem milhões de seguidores, tudo querendo ser fã Ela é modelo Facebook, dona do Instagram Tem milhões de seguidores, tudo querendo ser fã Ela é modelo Facebook, dona do Instagram Tem milhões de seguidores, tudo querendo ser fã Dona da variedade a cada 30 minutos Retocando a maquiagem, revela sua imagem Esquinha aquecer, gosta de aparecer Tem vários videozinhos no store Só pra você saber, que ela tá presente sempre Quando tu vai ver, toda atualizada Seu beijo se destaca, tá causando inveja Em todas recalcadas que quer ter sua beleza Sua fama de alteza, vai pirando na tela Ela chamando de minha princesa Ela não é de ninguém Prefere não ter alguém Se sozinha ela tá bem Lado bom que te convém Ela é modelo Facebook, dona do Instagram Tem milhões de seguidores, tudo querendo ser fã Ela é modelo Facebook, dona do Instagram Tem milhões de seguidores, tudo querendo ser fã Não já postou uma foto e tem muitos comentários É linda, que delícia, que gostosa Sempre vendo os mais otários Não sabe elogiar Mas ela acostumada nem dá bola de falar Cada pescada que dá É uma curtida edificante do seu ex E também das suas amigas Até as inimigas tão falando do seu look Porque ela é top, destaque do Facebook Twitter nem se fala Querem saber da sua vida, da sua vida Ela é modelo Facebook, dona do Instagram Tem milhões de seguidores, tudo querendo ser fã Ela é modelo Facebook, dona do Instagram Ela é modelo Facebook, dona do Instagram Tem milhões de seguidores, tudo querendo ser fã Ela é modelo Facebook, dona do Instagram Tem milhões de seguidores, tudo querendo ser fã Transcrição e Legendas Pedro Negri